13 de agosto de 1914, os alemães atacam. Eles contam com uma vitória rápida e uma guerra breve. O plano deles, conhecido como Plano Schlieffen, em honra ao general que o criou, consiste em atravessar Luxemburgo e a Bélgica antes dos russos atacarem do leste e obriga os alemães a lutar em duas frentes. A neutralidade belga fora instituída depois da derrota de Napoleão para criar uma proteção entre a Grã-Bretanha, França e Alemanha. A sua violação agora provoca uma reação imediata de Londres. Guerra declarada contra a Alemanha. A Inglaterra declara guerra contra a Alemanha. 4 de agosto de 1914. Em Londres, o rei George V diz... É uma catástrofe terrível, mas não é culpa nossa. Por favor, Deus, que termine logo. O alto comando alemão calcula que os britânicos não terão tempo de chegar ao continente. Que a campanha belga terminará rapidamente. Mas os belgas não cedem. Alberto I, seu valente rei, diz ao seu povo... Um país que se defende não pode perecer. Os belgas têm trens blindados e fortes defesas protegendo as suas cidades. Para os alemães, é uma surpresa desagradável. O plano de batalha deles se atrasa em vários dias. Para esmagar as fortalezas, eles precisam trazer os seus enormes canhões cru... Que disparam projéteis de uma tonelada. Então, os belgas destroem os seus trilhos... Colidindo as suas próprias locomotivas umas contra as outras. Forçando os alemães a perder tempo com reparos demorados. Enquanto os alemães contam o tempo na Bélgica... E os russos preparam a sua ofensiva... Os austro-húngaros, que esperavam punir os sérvios em uma semana... Não conseguem avançar. Os sérvios provam que são combatentes temíveis. Depois de duas semanas, o número de austríacos mortos já chegou a 25 mil. E os sérvios celebram a sua vitória. Por enquanto. Tudo isso dá ao Império Britânico tempo para se mobilizar. A maior marinha do mundo entra em ação. No seu comando, um jovem ministro de gabinete chamado Winston Churchill. A Grã-Bretanha não tem serviço militar obrigatório e precisa de voluntários. Este pôster do Marechal de Campo Kirchner, o herói de Cartoon, proclama... O seu país precisa de você. Um grito ecoado pelos oficiais de recrutamento do país. O modesto exército britânico de 100 mil homens se expande... E se torna uma força expedicionária de um milhão de soldados... Convocados da enorme reserva do Império. A Grã-Bretanha é um milhão de soldados... 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 Tchau.